Obrigado. 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 Virgem. Nós temos aqui para virgem 10 de ouros. Puta. Rapaz. Já te fala. Se abrir com 10 de ouros assim para virgem, virgem ganhou um dia que ganhou um mês inteiro. Tem um dinheiro grande que vai chegar para você. Aqui já sopraram no meu ouvido. Um dinheiro grande. Não é um pouquinho dinheiro. Não é décimo terceiro. Não é nada disso não. Um dinheiro grande que vai ser libertado ou liberado para você. Aqui eu tenho mais carta de ouro. Tenho 9 de ouro. Tenho 10 de ouro. 9 de ouro e ainda tenho aqui o louco. Virgem, você vai começar a viver o extraordinário aí na sua vida financeira. É muito dinheiro. Não é pouco dinheiro. É muito. Pode ser uma ação na justiça que você venha ganhar. Herança. Até herança de gente que você nem conhece. Tem algo aqui que é muito dinheiro. Pode ser uma mega cena. Ou não sei o que é, virgem. Mas aqui vai lhe proporcionar uma nova fase, uma nova etapa aqui na tua vida. É muito, muito, muito dinheiro aqui. E aqui eu vejo. Aqui eu vejo você tendo que se afastar de bastante pessoas aqui. Eu te falei. Eu te falei. É uma nova fase. E nem sempre a gente dá para levar todo mundo nessa nova fase. Por quê? Vai ter os interesseiros, os interessados, né? Interessadas. Então, eu vejo aqui você fazendo cortes. Cortes consideráveis. Não, você não quero. Conta comigo. Porque quando eu estive lá na Pintaíba, né? Você nem chegou perto. E aqui mostra realmente você se defendendo. Você defendendo o que é seu. Olha aqui, ó. Essas oito estacas que estão aqui atrás. É você se defendendo. E você vai defender com unhas e dentes aqui, de todas as formas, todos os jeitos. Você vai se defender dessas pessoas. E a sua maior defesa vai ser o corte, né? Porque, virgem, o que eu estou te falando aqui. Vamos ver aqui no fundo. É muito dinheiro. E é muita felicidade. Então, nove de copas, nove de ouros, dez de ouros. Louco aqui. Você nunca viveu esse extraordinário. Você vai viver. Tome um posse. Tome um posse aí. E, virgem, e lembrando que amanhã, dia oito, é a limpeza com o Arcanjo Miguel. O link está abaixo. Não deixe de fazer a sua limpeza. É muito importante a gente estar limpo, estar limpa. Tá? Muito importante mesmo. Muito. E também amanhã, dia oito, tem os trabalhos, os novos trabalhos. Que é amor e união, louco de ciúmes, desunião, empoderada. Essa empoderada é muito boa. Toda mulher devia fazer. Que é para fortalecer a autoestima. Né? Tem um destranca tudo e seu coração é só meu. Seu coração é só meu, vai coração de galinha. Tá, gente? Então, só para avisar. Não vai sangue nenhum assim. Não vai. Só que o último vai. Ok? Então, bora aqui, virgem. Tá aí abaixo a forma de você participar. Mas corre que as vagas são poucas. Olha aqui. Tá bem virgem. Na sua vida amorosa aqui. Eu vejo... Olha aqui. Tá vendo? Esse rede de copos aqui. Tem alguém na sua energia aqui que te ama loucamente escondido. Só que não tá dando mais pra suportar. Sabe aquela música? Explode coração. Tipo isso. Essa pessoa vai explodir. Essa pessoa vai... Quando ela vier até você. É... Ela vem... Não querendo não. Ela vem louca de desejo, de paixão, de... Esperança feliz com você. Tá? Porque ela que... Ela te ama em segredo. Eu te amo calado. Né? Não tem isso. Né? E o melhor você nem sabe. Que a espiritualidade... Que é você com essa pessoa. Pelo que você tem a outra pessoa. É como se a espiritualidade não quisesse você com a pessoa que você quer. Ou... Ou com a pessoa que você gosta de repente. Mas quando essa pessoa vier até você. Você vai ver. Você vai ver. Aqui você tem futuro. Tô dizendo. É uma interatriz. E essa pessoa aqui lhe veio como uma pessoa ideal pra vida dele. É... Sabe quando ela se... Poxa. Se eu me casasse um dia. Ou se eu me casar novamente. Só fulano. Só fulana. Mesmo. Não quero outra pessoa. Tipo isso. Então as pessoas... Sabe o que ela quer. Só que ela vai explodir agora. Ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais esconder. Olha só. Logo abaixo aqui. E eu tenho a carta da justiça aqui. A carta da justiça neste baralho. Ela está quase... Com as vendas. Com o olho vendado. Essa pessoa deve ter Libra fortíssima no mato. Ou é o signo. Ou é o ascendente. Ou... Alguma coisa essa pessoa tem forte de Libra. É como se ela falasse assim. Eu cansei de ficar aqui equilibradamente. Eu cansei de ficar me contendo. Contido. Contida. Cansei. Agora ó. Vai deixar os raios saírem. Vai... Eu vou colocar tudo para fora. Eu vou deixar claro que eu gosto de igreja. E tem uma mensagem. Tem uma mensagem aqui. Tem uma mensagem aqui. Você mulher. Eu faria esse trabalho para amanhã de empoderada. Faria com absoluta certeza. Tá? Se você já é isso tudo. Na vida desse ser de luz aqui. Imagine. Isso para as mulheres. E aqui eu tenho quatro e ouro. Você se a pessoa quer uma coisa séria. Certa. Precisa. Sabe? E concreta com você. Ela não quer brincar com você não. E ela vai ser muito claro que ela quer. E vou te dizer uma coisa. Ela quer. Ela vai querer. Ou que você esteja sozinha. Sozinha. Se você tiver alguém. Ela vai falar assim. Pode largar essa pessoa aí. Porque eu vou te assumir. Eu vou estar com você. Eu é que amo você. Ou essa pessoa vai falar para você. Virgem. Eu quero algo concreto com você. Eu estou sozinho. Sozinha. Aguardando. Só isso. Então tem algo aqui ligado com uma solidão. Uma solitude. Ou estar só. Melhor só do que mal acompanhado. Melhor que você fique bem acompanhado. Eu sou sua melhor companhia. Tipo. Assim. Então. Tem isso aqui. Deixa eu pegar o baralho de ciclo. Deixa eu escolher o baralho. Deixa eu escolher o baralho de ciclo. O que eu quero. Gente. Amanhã é dia 8. Corre. Para fazer suas inscrições. Tá. Escreve. Correndo. Tanto. Tanto na. Nos feitiços. Quanto. Na. Na limpeza. Agora limpeza é muito importante. Não adianta. Nós devemos até fazer feitiço se não estiver limpo. Esse mês é o mês. Onde os espíritos estão vagando né gente. Viu virgem. Os espíritos aí estão vagando todos. Ó. Ó. Gente. Olha que coisa mais linda aqui ó. Gente do céu. Olha. Que coisa mais linda. E assim. E abaixo do coração aqui. O cigano. Bem. Surpresas aí para você. Virgem. O que eu estou vendo aqui. É. Magia de amor na sua vida. Magia de amor. Olha aqui. Magia de amor. Trazendo. Relacionamentos concretos. Sinceros. Olha aqui. Concretos. Sinceros. E abençoados. Olha o sol aqui. Abençoado é um relacionamento. Onde há diálogo. Há respeito. Há reciprocidade. Há sentimento. Né. Dá. A tudo isso. A empatia. É. 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 Esse é um relacionamento. Que está aqui. Mas é através de magia aqui. Se você já fez. Aqui é uma resposta. As suas perguntas. Mas continue fazendo. Agora nunca faça amarração. Eu falo assim. Não faça amarração. Faça trabalho de união. Adoçamento. Essas coisas todas. Faça. Faça. Até chora nos meus pés. Pode chorar. Mas. Não faça amarração. Tá. Então aqui baby. Eu vejo aqui. Você. Num relacionamento. Que vai ser para casar. Tá. Aqui também eu vejo. Que tem alguém. Se você tem alguém fora do seu país. Que você mora. Essa pessoa está indo para o seu país te ver. Tá. Quem tem aí. Alguém. Pode ser filho. Alguma pessoa. Sim. Está indo para o seu país para te ver. Filhos. Primos. Alguém. Mas é para te ver. Para estar com você. Amor. Eu não sei. Mas afora isso. Eu lhe digo. Que o mundo espiritual. Está abrindo todos os seus caminhos aqui. Principalmente em relação ao trabalho. E a novos trabalhos. Novas parcerias. Ou. Ter muito sucesso. Na sua vida profissional. A espiritualidade aqui. São acordos espirituais. Abrindo o seu caminho aqui. Tá. Abrindo o seu caminho aqui. Para você fazer sucesso. Muito sucesso aí. Na sua vida. É. De trabalho. Um ser de luz. Um ser. Uma boa hein. Uma boa aqui. Uma boa aqui. Uma boa aqui. Está na sua energia. Só que essa pessoa. Ela é um pouco confusa. E ela tem obsessores aí. Na energia. Né. Precisaria fazer. A limpeza do arcanjo Miguel. Mas essa pessoa aqui. Eu não sei. Ela tem dificuldade de se comunicar. Ela tem dificuldade de se relacionar. Mas é uma boa pessoa. Não quer dizer que essa pessoa. É. É. Não sirva para você. Não é isso. Mas. Ela precisaria mudar muito. A forma de se comunicar. Ou se relacionar. Sabe aquela pessoa que. Se relaciona com você. Mas tem vários contatinhos. E não são contatinhos. Nem amorosos. Mas tem aquele hábito. Sabe. De ficar. Se relacionando. Pela internet. De conversa. Piada. De papo furado. Que quem tem relacionamento. Não está querendo isso. A não ser que fique. Acertado isso. Olha. Nossa relação aberta. Ou isso. Ou isso. Ou aquilo. Então essa pessoa. É muito confusa. Mas ela está muito mais confusa. E tem dificuldade. Em te passar confiança. Porque aqui. Ela está muito machiada. Mas assim. Se limpa. Tem boa sorte. Aqui para vocês. Tá. Mas precisaria fazer uma limpeza. Aqui. Ok gente. É isso. Virgo. Virgem. Então. Lembrando que. Amanhã já é os trabalhos. Então. Por favor. Se inscreva logo. Para dar tempo. De anotar tudo. E colocar você no grupo. E a limpeza aqui. Do arcanjo Miguel. O link está aí abaixo. Faça agora. A sua descrição. E. Para amanhã. Pode escrever. Filhos também. Um beijo. Até mais.